Foco e Persistência Na verdade, como todas as carreiras, todas as profissões que a gente tem, que a gente escolhe, a gente encontra um monte de obstáculos, né? E aí, tu tem que ser forte o bastante pra tomar tuas decisões. Continuar, recuar ou então fazer uma curva pra atingir teus objetivos. E foi essa certeza que permitiu realizar o sonho de ter a própria escola. Graças a Deus, eu acho que tá entre as maiores escolas de rédeas do Brasil, né? Nós temos um número muito forte de alunos. Olhando sempre pra frente, Daniel. Resolvi fazer uma aula pra experimentar, porque eu desde pequeno sempre gostei, mas nunca tive contato. E aí, agora, tem um tempinho, eu já venho pra cima de um cavalo. Parar com a égua no meio. Às sessões de terapia, Daniel trocou pelo cavalo. Quando eu comecei a montar cavalo, um dia minha psicóloga disse, olha só, tu não tem mais o que fazer aqui, vai montar cavalo. Há um ano e meio fazendo aula, o jovem que nunca tinha montado antes parece ter vindo ao lugar certo. Eu vi que aqui eu podia absorver muita coisa pra mim. Aí, muito bom. Baixa a mão, baixa a mão. Antônio tem mesmo prazer em ensinar, sejam pessoas ou cavalos. Marajó do 38, cavalo experiente nas pistas, depois de maduro, teve que aprender a relaxar. E pelo jeito, está conseguindo. Dessa técnica, esse estilo que eu ponho nos meus cavalos, de ensinar eles a deitar, eu faço com todos os animais. Todos os meus cavalos de competição aprendem isso, porque é uma maneira que, como tu comentou, realmente é relaxamento. O cavalo que deita é porque ele está confiando em quem está pedindo pra ele deitar. Por ser uma presa, né, ele jamais vai estar deitado num ambiente que ele não se sinta seguro total. José Francisco, de 4 anos, segue os passos do pai e repete com o pônei as lições de relaxamento. A nossa vida gira em torno do cavalo, e nada melhor do que ter um filho envolvido também com isso, sabe? É muito gratificante pra mim, assim. E como tudo na vida tem uma inspiração, a de Antônio veio de um livro. Um amigo meu me deu um presente do livro do Monte Roberts. Aí eu comecei a ler. E comecei a ler. E comecei a ler. Mas esse negócio, será que é boato ou funciona? Aí os guris tinham um cavalo velho de aula aqui, que eles iam embora no final da tarde, e deixavam o cavalo aqui. E aí, coitado, foi minha cobaia. Aí pegava ele e comecei a testar tudo que eu lia no livro. E o negócio começou a funcionar. Eu via que a orelhinha ficava pra dentro do redondel. E quando ele começava a relaxar, baixava a cabeça, lambia o beijo. Eu falei, mas esse negócio não é frescura não, funciona. Aí comecei a montar sozinho também, experimentar de fazer sair da pressão e coisa e tal. E vi que funcionava. Sentindo confiança, o cavalo também rende mais, explica Antônio. Pois ele está atento a tudo que o treinador pede. E as ajudas são discretas, o que na modalidade americana de rédeas é fundamental. E pra provar que o potro não está sujeito só ao comando dele, sugere que eu monte com o cavalo sem embocadura. Apenas com um cinto no pescoço. E somente com a ajuda da voz e da perna o faça girar. Não contente, Antônio pede então que eu gire sem as mãos. A essas alturas já perdi a força nas pernas e como estou sem espora, fica mais difícil. Mas giramos e como, tô zonza, zonza. O que eu queria ressaltar, Valéria, é que esse trabalho que nós aplicamos na doma dos nossos animais, ensinar eles a deitar e confiar em nós, nos dá a possibilidade de fazer aquele trabalho que tu fez com o potro. De espinar um potro sem encabeçada, apenas usando o cinto ali. Então os nossos animais ficam 100% confiantes na gente. O que nós pedimos para eles fazerem, eles vão fazer a hora que nós pedirmos para eles. O homem que entende os cavalos não abre mão da competição e não desiste fácil. Independente do resultado dele dentro da pista, ele saía sempre com alguma ideia nova para melhorar aquilo. Era sempre, não teve uma vez que ele saísse da pista e dissesse que ele ia desistir ou que não dava mais certo. Não, ele persistia. É guerreiro igual a mãe. Dona Eva ficou cega aos 29 anos. Aprendi duas vezes. A limitação nunca foi empecilho. É ela quem cuida da casa, cozinha e arruma tempo, inclusive, para fazer tricô. Ela serve de inspiração, né? Pela longa jornada dela, batalhadora no início da nossa vida lá, trabalhando na agricultura, fazendo todo o trabalho que normalmente os homens fazem na roça, né? E ela sempre foi um braço muito forte, o lado do pai. E depois, com o passar dos anos, a gente começou a ter mais admiração e ter ela como exemplo, até pela deficiência visual que ela tem, né? E isso em nenhum momento abalou. Tu conversa com ela, às vezes a casa tá caindo, né? Tu vai conversar com ela e ela tá sempre firme do lado da gente lá, nos servindo de apoio. É um ser humano realmente exemplar para qualquer outra pessoa. Deus de pequenas, nós sempre nos acompanharmos o serviço, sempre trabalharmos juntos. Com o pai, Antônio aprendeu a importância do trabalho. Seu Flávio faleceu este ano, mas a presença dele continua forte. Eu acredito muito nisso, que ele está em um outro plano hoje, mas está olhando por nós, nos protegendo, fazendo mais ainda. Porque nos últimos anos, nos últimos tempos, pela enfermidade dele, não poderia estar 100% nos apoiando, né? E hoje eu sei que ele está apoiando 100%, com muito mais empenho, mais força ainda. Na prateleira, lado a lado, os troféus se acumulam. Só no Redes de Ouro 2016, evento oficial da modalidade na raça crioula, 11 títulos para a cabanha do 38. As conquistas em São Paulo encheram o treinador de orgulho. Afinal, todos os cavalos foram domados por ele. Agora, o que pouca gente sabe é que Antônio Correia começou nas rédeas, assim, como motorista de caminhão levando cavalos. É isso mesmo, Antônio? É isso aí. Vamos curtir um pouco? Vamos lá. Eu conheço cada palmo desse show É só me mostrar qual é a direção Trabalhava numa empresa como motorista de carreta, né? E recebiu a oportunidade de vir para cá para trabalhar no caminhão, para transportar os animais. Só que em pouco tempo eu vi que eu estava precisando mais de um gerente para cuidar de todo o negócio aqui do que de um caminhoneiro. E o alemão mostrou que era muito mais esperto do que eu imaginava. Eu tive, eu acho que, enviado por Deus algumas pessoas que pintaram na minha vida. Tenho certeza que se o feijó não tivesse pintado na hora certa, na minha carreira, na minha vida, eu não sei se eu teria a oportunidade de conhecer a modalidade de rédeas, de desempenhar a minha profissão e conquistar o que eu venho conquistando, né? Acho que estava predestinado o que era realmente para acontecer, né? Tchau, tchau.